Ofendículos, que é como são chamados os pregos e pedaços de ferro colocados sobre os muros das residências, cacos de vidro, cercas elétricas, câmeras conectadas com o circuito interno de segurança. São algumas medidas para tornar as residências mais seguras. A Polícia Militar do Piauí elaborou uma cartilha com dicas de segurança para quem vai viajar e deixar as residências desocupadas. A polícia está exatamente incentivando as pessoas das cidades que conheçam, não somente de vista, seus vizinhos, que mantenham esse contato aproximado, que eles tenham, no momento que for necessário, uma ajuda mútua, que o vizinho possa ajudar o outro. E aí também, nesse período, a gente também frisa que é importante que as pessoas se acerquem de alguns detalhes, ao viajar, não deixar as lâmpadas, principalmente da parte externa da casa, acesa, porque isso aí pode chamar a atenção.